Vou filmar só as fêmeas. Olha essa aúde das crianças. Olha aí, ó. Vê se um cara desse é profissional com pombo, galera. Olha essa aúde das crianças. Cadê o bambu? O bambu tava querendo ver meus pombo. Falei o bambu, meus pombo ainda não tá bonito, não. Dá o que tiver, eu vou mostrar. E aí? O cara é profissional com pombo? Só as feminhas, tá? O cara desse é profissional com pombo, bambu? Oi. Essas são as feminhas do Tinga. Depois daqui a pouco eu vou fazer vídeo dos machos aqui fora também. O que vocês tão achando? Dá pra brincar com vocês? Dá pra brincar? Dá pra brincar? Dá profissional com pombo, Toninho? Dá pra brincar? 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 Obrigado.